Boas. Neste vídeo vou-vos falar do meu último save. Este era um projeto pensado a 3, 4 épocas mas entretanto consegui atingir os objetivos todos ao fim da segunda época. Este save baseava-se em comprar jogadores com alto potencial, ao principio, para os tentar desenvolver desde o inicio do save. De modo que eles atingiram altos desempenhos, atingiram o potencial deles na 3ª, 4ª época. Muitos deles evoluíram bastante bem. A fim da segunda época estavam já praticamente na sua capacidade máxima, no seu potencial máximo. Vou-vos mostrar aqui as transferências que eu fiz logo no inicio. Para comprar tinha que vender, obviamente. Tinha que fazer algum dinheiro. Optei por vender o Adrian, o João Mário, o Salimani e consegui também fazer algum dinheiro com o André Martins. O resto foi bastantes empréstimos porque não conseguia vender os jogadores. Consegui também vender o Mané ali por 5 milhões. Consegui fazer ao todo 111 milhões de euros. Foram vendas bastante boas. Não sei se conseguiria. Se calhar poderia ter conseguido mais. Mas foi o que consegui. De resto, contratei vários jogadores. Alguns, por exemplo, o Lucas Edge comprei porque precisava de doutores. Achei que seria para a primeira época. Enquanto alguns jogadores não evoluíam. Foi uma boa compra. O Sherman Cardenas. Comprei também por causa de tutorar alguns jovens. Ele tem 16 de determinação. Gosto fundamentalmente de jogadores com determinação. Os outros não. São muito voláteis. Gosto de jogadores que joguem mais ou menos bem. Do que os jogadores muito voláteis que tanto jogam bem como jogam mal. Por isso prefiro os jogadores sempre com alta determinação. De resto, comprei aqui as chamadas trutas. Os jogadores jovens com potencial. E tinha que ser ao princípio porque passado um ano é difícil de buscar os jogadores. Os jogadores já estão em grandes clubes. Já têm altos ordenados. É muito difícil ali busca-los por estes valores. Ou seja, comprei aqui bastantes. Consegui também sacar o André Silva por 15 milhões. Não foi fácil mas lá consegui. De resto, foram jogadores com altos que eu achei que poderiam ser úteis na tática que eu ia utilizar. Pronto. Tenho aqui uns quantos. Já vou mostrar um a um. Todos os jogadores que fiquei no plantel. Pronto. Na segunda época. Na segunda época. Para o plantel principal. Para o plantel que eu pretendia usar. Os 22 mais. Um, dois, três jogadores máximo. Consegui. Precisava de um médio. Um médio forte. Um médio bastante pulsante. Um médio bastante evoluído. Comprei também mais um central. Foi até um. Um colega. Um colega que me disse. Se não me engano o Roderick. Que me indicou este jogador. Ok. De resto foi. Comprei jogadores jovens não para a primeira equipa. Não precisava dele. Tinha já. Tinha já. Tinha já. Tudo planeado na cabeça. Como é que ia jogar. De resto. O Gonzalo Verão comprei-o à primeira época. Para ser o titular. Enquanto os outros não evoluíam. Enquanto o Carlos e o André Silva não evoluíam. Depois consegui. Vi que valia a pena. Já apostar diretamente nos dois. E depois consegui vendê-lo entretanto. Consegui vendê-lo entretanto. O Jefferson também. Tinha a ideia. Tinha a ideia. Na primeira época. Vendê-lo. Porque queria apostar no EMPs. E no Jonathan Cid. No resto. O que é que eu vendi aqui mais. O resto foi. Tentar vender. Todos os jogadores que me interessavam. Para este save. Alguns consegui dinheiro. Outros. Mandei livre. Outros. Pronto. Aqui. Esta questão eu já vou falar. Porque é que vendi o Ivan Carvalho. E eu investei o meu. O branco. O branco van der bohman. Que seriam. À partida os meus dois médios defensivos. Mas entretanto decidi modelar. Porque já vão ver porquê. Ok. Vou falar primeiro do meu plantel. Ok. É que não estão a ver a tua jogada. Com a tática. Carreguei a tática três vezes. Depois dela estar carregada. Ao princípio. Nada de especial. Ok. A minha ideia era. Ter o Rui Patricio. Eu vou-vos mostrar. O Rui Patricio neste momento. Está assim. Isto é o final da segunda época. Como vê. O Rui Patricio está assim. Pronto. É o Rui Patricio. Ainda tentei vendê-lo para ir buscar outro. Mas não. Fazer mais algum dinheiro. Para tentar comprar mais. Os jogadores com potencial. Mas não consegui. Pronto. A partida o Rui Patricio e o Pedro Silva seriam os meus guarda-redes. Pronto. Ele agora está a descer aqui os notas. Não sei porquê. Mas. Fez aqui uns joguinhos. Tentei evoluir um bocadinho. Também. nos jogos mais importantes. E no campeonato. Tentei rodar o Pedro Silva no campeonato. E o Rui Patricio estava sempre a jogar. Ali outros campeões. E em jogos mais difíceis. Pronto. Na lateral direita. Pensei no Gino Perut. E no... Tinha que ficar. Obviamente. Com alguns jogadores da casa. Tentei ficar com os jogadores. Que pudessem ter o potencial para integrar uma equipa campeã da Europa. Os gaio tem um problema que é a velocidade. Mas pronto. Optei. São opções. Pronto. Na lateral direita. Era o Peruz e os gaio. Na esquerda. Como já disse. Era o Jonathan Silva e o Pedro Empis. O Jonathan Silva no momento está assim. Não sei se cheguei a mostrar o Peruz e como não está agora. Evolui um bocadinho a ver se o comprei. Pronto. E os gaio também já não sei. O Pedro Empis no momento está assim. Ele está a atingir uma boa... Uma boa capacidade. Está com uma boa capacidade. Está com os meus atributos. Pronto. Os centrais. É o Mamana. E o Manuel Mamana. Está muito bom também. Em duas épocas. Está muito agradável. Este não conhecia. Como disse. Foi um jovem que me indicou. E realmente olhei para as notas dele. E pronto. Vou ter que comprar este rapaz. Vi que eu consegui comprar. Tenho dinheiro para ele. E comprei. E realmente boa compra. Muito boa compra. Centrais mais. O Valanta. Comprei. É um grande central. Mas tem aqui um grande problema. Eu não consegui subir a determinação. Está aqui com 11. Já estive a pensar até bem dele. Mas obtei por ficar com ele. Fiquei com 5 ou 6 centrais no plantel. Centrais que eu tenho mais. O Paulo Oliveira amoou. Queria sair. Queria sair. E entretanto importei. E apostei nos outros que tinha. É pronto. Mas também está com as minhas notas. Está com os atributos agradáveis. Tenho mais um. O tal central. Se compra por 200 mil euros ao princípio. Conselho. Igual a onde estejam. É sempre um bom jogador para ter no plantel. Pronto. Agora. Médios defensivos. Como eu disse. Eu comecei por ter. A minha estratégia. O meu primeiro pensamento. Era ter o. Era ter o. Onde é que ele está. Está aqui. O Ilim Carvalho. E o Bowman. Como médios defensivos. Como registros neste caso. Mas depois. Eu vou ali. Já vos vou mostrar o meu calendário. Na primeira parte da segunda época. Na primeira metade. Estava ali a ter uns resultados muito maus. Optei por começar a apostar em um registro mais rápido. Por causa disto. Por causa da velocidade. Ali 10 e aceleração. Eu às vezes sentia que a equipa era muito insegura. Estava ali muito. Muito falsa. Ali no meio campo. Entretanto. Como tinha. Tinha outros jogadores. Tinha outros jogadores. Tinha o Shoshev. Que andava a jogar médio centro. Tinha o Meli. Também pode jogar médio defensivo. Tinha. Tinha o Bruno Palista. Também podia jogar ali. Optei por. Optei por vender o Ilim Carvalho. Que. Ofreceram-me logo ali. 50 milhões. Foi bom. Foi bom. Entretanto. Também. Emprestei o Bowman. Não o vendi. Porque. Penso que ainda terá algum potencial para servir aqui. Mas. Pronto. Era um. Dois. 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 Dois médios defensivos. Bastante iguais. Altos. Grandes. Mas. Ali. Com problemas. Com problemas de mobilidade. Digamos. Pronto. Por isso. Mesmo. Agora. Vou voltar a tão. Médios defensivos. Neste caso. Estou com o Shoshev. O Shoshev. Pronto. Que. É completo. É rápido. É alto. É uma máquina. Pronto. Esta. É uma máquina. Não está com a capacidade máxima. Mas. Pronto. Entretanto. Fui rodando um pouco com o Diakate. Que comprei logo ao princípio. Foi só dar o dinheiro. Porque ele está para assinar. Tem contrato de jovem. E pronto. O Diakate está já. Está com umas notas incríveis. Já. Está com uns atributos. Muito bons. Consegui subir a determinação. E até tudo. Faz bom jogo. Consegui rodá-lo. Aliás. Consegui não. Rodei-o no campeonato também. Optei. Muitas vezes. Por descansar. Descansar os outros. Neste caso. Como já vou explicar aqui. Mais à frente. A segunda parte. A segunda metade. A segunda época. Optei por criar duas equipas. Criar praticamente duas equipas. Em que. Quando era necessário descansar. Trocava os onze jogadores. De um jogo para o outro. De um jogo para o outro. Para tentar. Que os jogadores estivessem sempre a alto nível. É óbvio. Tentei escolher. Tentei escolher. Um onze base para a Champions. Que me desse muito mais garantias. Para o campeonato. Porque o campeonato estava realmente fácil de ganhar. E. E. Fui mais depois. Estarei já acertada. Porque realmente. Consegui limpar. Limpar. Todas. Todas. As condições onde entrei. Pronto. Estava nos médias sensíveis. Ok. Como já mostrei. Era o seu chefe. E entretanto. Tanto usava o de AKT. Como poderia usar. Às vezes usava também o Paulista. Usava o Meli. Pronto. Usava-os principalmente também no centro. O Meli. É um jogador também que me agrada muito. Tem. Não sabe jogar mal. Digamos. Não é daqueles jogadores que. Que. Tem a vez todos os jogos. Mas é sempre. Muito consistente. Joga sempre. Razoavelmente bem. Não. Raramente joga mal. O que para mim. É. muito melhor. É muito mais. Dá-me muito mais segurança. Do que. Ter um jogador. Sempre. Que joga um a 10. E outra. Assim. Para mim. Não me agrada. O Bruno Paulista também já está com umas notas engraçadíssimas mesmo. Também jogou, era incrível. Alto e completíssimo ali para o meio campo. Dá sempre aquelas talentos. Médios defensivos. Na segunda época também veio o Slavševi. Também veio de empréstimo e optei por um integrado. Também atinge atributos engraçados. Além de ser alto e forte. Também é bom para jogar nesta forma. Quem é que eu tinha mais para o meio campo? Neste caso o Xochévi jogava quase sempre. Depois rodava alguns. Mas a minha equipa era muito baseada no que está aqui. O meu 11 mais forte era provavelmente deste. Talvez ali o Mateus Pereira com o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa também teve algumas lesões. O Jalson Martins que eu gosto bastante. Também teve algumas lesões. Mas pronto. Basicamente era. Usava o Bruno Paulista ou o Wilde nesta posição. Usava o Meli ou o Slavševi nesta posição. Nesta posição lá para o fim comecei a usar o Diakate. Embora ele seja muito baixo. Ele tem 1,65m só. Mas compensava com a rapidez que tem. Foi bastante agradável de ver. Pronto. Quem é que eu ainda não mostrei aqui. Já mostrei o Slavševi. Já mostrei o Ryan Dodd ainda não. Também está com boas notas. Neste caso estou a treinar aqui a rapidez. Porque ele estava aqui muito lento. Estava lá tentar. Estava lá. Estava lá tentar subir a rapidez. A aceleração e a velocidade. Como podem ver. Eu os médios centro. Os médios centro. Posso mostrar aqui o Slavševi. Treinos médio centro. Aqui nenhum. Normalmente. Posso mostrar também outros. Este está igual. Médio centro. Aqui tem o passo. Queria que ele treinasse ainda mais o passo. Porque ele já tinha 12 ou 13 quando chegou. O Bruno Paulista. Também está aqui. Médio centro. Nenhum. Já agora vou mostrar também os outros. Ando aqui a saltar um lado para o outro. Mas acho que é assim. A aula completo. Vamos ver. É basicamente a função que tem no campo. Os defesas centrais. Estão como defesas centrais. Alguns treinam a velocidade. Outros não treinam. Os registras treinam como registras. Os médios centro treinam como médio centro. O Rondeutas treina como Rondeutas. O avançado completo treina como avançado completo. Pronto. Agora. Vamos ao médio. Ali a Rondeutas extremo direito. Usei o Spinoza. Para mim. Incrível. Tem. 33 jogos. Marcou 26 gols. Muito bom. É. É muito rápido. Depois cruza bem. Enfim. Um aqui não. Mesmo. E foi rodando com o Gelson Martins. Que está aqui. Gelson Martins também. Teve um problema aqui. Saiu aqui dois valores. Seguidos. Porque teve uma lesão. Então. Pronto. Entretanto. E mesmo assim. Está cometido dois golos. Já não vou. Estou. Estou completamente garantido. Naquela parte. O Mateus para ir a conseguir subir a determinação. E ir para 16. Para vocês. Muito. Muito graças ao Sherman Cardenas. E pronto. Também. Tem umas boas status. Está com uns atributos incríveis. Está ainda a subir. Ainda vai subir mais. Provavelmente. Está. Está. Muito bom. Entretanto. Ali. O Gabriel Barbosa. Eu optei por. Utilizá-lo a Rondeuter. É. Ele que roda com o Mateus Pereira. Está aqui. Também. Com lesões. Problemas. Está aqui. Lesionado. Pronto. Mesmo assim. Marca uns bolitos. Foi. Foi bom. Avançado completo. A ponta de lança. É o André Silva. Está a ficar. Um bicho. Está a ficar. Mesmo. Uma coisa digna de se ver. Completíssimo. Um avançado completíssimo. É alto. É forte. É bom na cabeça. É bom. Os pés. Estes físicos. Dizem tudo. Não é? Quem rodava com o André Silva. Era o Carlos. Que também. Está a atingir. Um. Boas. 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 Penso que ainda. Vai evoluir. Um bocadinho mais. Mas. Pronto. Também. Não é muito. Tão alto. Como o André Silva. O André Silva. Nota-se. Nota-se. Marca muitos. Mais. Mais gols de cabeça. Ganha muito mais. Bolas no meio centrais. Mas. O Carlos. Provavelmente. Quando tiver aqui. Mais uma idade. Se calhar. Vai compensar. Muito mais. Também marcou. Em 30 jogos. 7 gols. Também. Não será mau todo. Penso que já mostrei. Os jogadores. Os jogadores todos. Pronto. Além. Tinha aqui. O Paulo Oliveira. Também. Como já mostrei. Que não fez muitos jogos. Só fez 9 jogos. O Sherman Cadenas. Mas. Ao principio. Comecei a apostar nele. Depois. Comecei a apostar mais. Nos dois que eu queria. Nos dois jogadores que eu queria. Evoluir. Pronto. Começou a encostar um bocadinho. Aconselho. É um jogador que se compre muito barato. 300 mil euros. Como vê. E agora. Vale. 16 milhões. Pronto. Um bocadinho. Se calhar. Valorizou. Valorizou um bocadinho. O que é que eu tinha aqui. Mais. Mais ninguém. Pronto. Era isto. Agora vou-vos mostrar aqui. O meu calendário. O calendário da segunda época. Ou seja. Isto não foram favas contadas. Embora tenha ganho tudo. Estou aqui. Na Champions. Tive aqui umas derrotas. E tal. Consegui passar à rasca. Se não me lembro. Posso até ver. Fases. Campeões. Fase grupos. Ok. Todos os grupos. Vamos ver se encontro aqui rápido. Passei aqui com 9 pontos. O Barcelona limpou isto tudo. Mas pronto. Como eu disse. Até. Até aqui. Novembro. Fincípio de Dezembro. Andei a jogar com o William Carvalho. E eu não estava. Não. 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 Então. Depois. Estive aqui estas 29 derrotas seguidas. Eu. Já gosto pouco de perder um jogo. Eu. Então. Perdei três vezes seguidas. Pra mim. É um bocado. Fico um bocado aziado. Vou ser sinceros. E depois. E depois a minha única derrota foi aqui entre estes dois jogos, no campeonato, na primeira liga, pronto, enfim, Levar Kuzan não me perdi, ou seja, perdi aqui estes jogos e não gostei nada e entretanto comecei a pensar em mudar, e mudei e comecei a encostar alguns jogadores que estavam insatisfeitos e comecei a apostar até nos jogadores que eu tinha inicialmente, no início, sempre pensado, Cheguei a fazer papéis e escrevi em papel, os jogadores, como é que havia de ser, para este sistema tático, como é que havia de fazer, e a partir aqui, a partir de dezembro, realmente, acho que não perdi mais nenhum jogo, não, não perdi mais nenhum jogo, como podem ver, depois destas três derrotas incríveis, podem pensar que eu mudei a tática, não, não mudei nada, Não mudei basicamente nada, comecei a ter outra forma de gerir o plantel, outra forma de gerir os jogadores, outros jogadores, noutras posições, como eu disse, o Jochev, que passou a jogar a regista, a média defensiva, e aí comecei realmente a ter muito mais segurança no resultado. Tive aqui alguns empates, porque muitas vezes optava por rodar a equipa, mudava a equipa toda, de um jogo para o outro, antes dos jogos da Champions, tentava usar o tal 11, toda a segunda linha, que não é segunda linha, eu não gosto de jogar, não gosto de ter segundo linhas, gosto de ter dois jogadores para aquela posição, e vou trocando, vou alternando entre eles, tentando mantê-los sempre fisicamente aptos, para quando se lesiona, o outro estar apto, se não, às vezes, lesiona-se um, o outro está a 60%, porque a equipa B não jogou, e depois não está como deve ser, não deu para ele subir a condição, mas, como veem, os resultados, até ao final da época, foram bastante bons, e no final da época, realmente, nunca pensei, este 5-0 ao Arsenal, 5-2 na final, ao Chelsea, 4-0 ao Benfica na final da taça, Pronto, realmente foi uma surpresa para mim, nunca eu esperei, no final da segunda época, ter um desempenho, conseguir ganhar tudo, nunca pensei, vencedor, ganho, vencedor, 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 nunca ganhei, nunca esperei, nunca esperei, no campeonato, queria ver aqui, como é que foi, perdi uma vez, lá está, contra o Guimarães, no meio daqueles dois jogos da Champions, perdi um jogo, marquei 91 golos, que não é mau todo, tenho em conta que eu jogo em defensivo, com tensão, de 15 golos também sofridos, claro que isto tem a ver com os jogadores, os jogadores, os jogadores, os jogadores, mandam quase tudo, neste FM, se não tivesse estes jogadores, com estes atributos, com estes potenciais, é tudo, é tudo alta estrela, tem tudo alto potencial, alguns jogadores atingiram já, outros estão para atingir, pronto, é isso, foi, foi, Se alguém achar engraçado, faça também. Já têm aqui algumas ideias de quanto poderão ter aqui, conseguir com certos jogadores. Eu sabia a partir daqui que ia vender os jogadores mais ou menos por estes valores. Já comecei, não sei, não quero mentir, mas seis, sete saves no Sport. Quando comecei este save já tinha muita preparação. Já sabia que conseguia comprar alguns jogadores por estes valores. Outros conseguia vender-los por estes valores. Por isso isto não foi... Vamos pôr as coisas assim. Isto não foi tudo circunstancial. Houve muito trabalho. Antes tinha começado dois, três, quatro saves entretanto... Depois entretanto surgiu a tal ideia de dotar a equipa só de jogadores de alto potencial. Potenciá-los durante dois, três, quatro anos e então no fim de três, quatro anos ganhar a Champions. Foi mais rápido do que eu pensava, como disse. Pronto. E é isto. É só para demonstrar que isto realmente não faço milagres. Isto não é nenhum milagre. Isto foi algum trabalho de sapa, digamos. Algum trabalho de estudo. Alguma preparação. Outros tais saves que ajudaram. Os tais saves anteriores que eu fiz. Para fazer vários testes. Tática para ali, tática para ali. Diferentes jogadores. Diferente tipologia de jogadores. Rápidos ou não rápidos. Mas pronto. Para terminar. É só que eu ia dizer. É comum nesta equipa ganhar as Champions assim. Com um jogador tão jovem. É comum. É comum. É transversal. Esta equipa é. Altas mentalidades. Altas determinações aliás. Desculpa. Alta determinação nos jogadores e são praticamente os rápidos, não é? Não tenho aqui jogadores propriamente lentes. Pronto. Facilita. Ao longo de todos os FMs. Eu sempre vou bater nas mesmas teclas. O jogador rápido. 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 E mentalmente forte. Neste caso a determinação para mim é fundamental. Porque a determinação vai fazer com que um jogador tenha jogos maus. Ou tenha jogos menos maus. E que mantenha uma certa consistência nas exibições. Como eu já disse. E estar agora à espera que o jogador que tenha determinação 10. que tenha grandes estatísticas globais ao final da época. Não vai ter. Vai ser muito difícil. Haver um jogador com uma determinação muito baixa. Que tenha altos desempenhos. O Ballantat penso que é o jogador com menos determinação que eu tenho. E nota-se logo. Todos os outros tem valores de 7 e tal. 8 de média. E ele tem 7.18. E tem aqui muito baixo. Noutros saves consegui. Termina-se que ele atingisse a terminação mais alta. Neste não consegui. Porque também vendi muitos jogadores. Não consegui ter atutor por aí outro. Entretanto atingiu. Atingiu logo ali uma. Atingiu um nível que já era impossível. Por acaso agora até dava. Não. E ele é que servia. Ok. Ele é que era todo o manado. Aparecia aqui sempre a dizer que não era possível. Que ele era melhor que os outros todos e tal. E que não dava. Pronto. E é isto. É só mais um videozinho para dar um cheirinho. Não sei se vou continuar. Provavelmente vou continuar a sair mais um bocadinho. Porque realmente agora. Embora tenha ganho tudo. Sei que esta equipa pode atingir um patamar ainda superior. E gostava de ver. Gostava de ver o que é que isto poderá ainda dar no futuro. Pronto. E era isto. E pronto. Bons jogos. Entretanto. Se alguém tiver paciência para fazer uma coisa destas. que vá avante. Mas realmente. A princípio dá um bocado de trabalho. A princípio ali o primeiro. O segundo. O primeiro ano pelo menos. Anda-se ali um bocado a ganhar às vezes. E demais. Mas acho que vale a pena. Pronto. Até a uma próxima.